Em Santa Isabel do Oeste, o Cascavel saiu na frente no chute do goleiro Matheus, 1x0 para cima do Ampere. Depois, Rabisco recebeu de Maicon e fez 2x0. Na reta final do primeiro tempo, Darley completou o cruzamento e descontou 2x1. Na volta do intervalo, Johnny fez grande jogada pela esquerda e ampliou 3x1 Cascavel. Mas Sabará tentou de longe no rebote e Darley colocou o Ampere no jogo 3x2. E faltando 25 segundos, Sula conseguiu o gol de empate. Final Ampere 3, Cascavel 3. Cascavel segue liderando o grupo B e o Ampere na sétima posição.